Eu quero estar aqui com você Não Não tá? Não, acho que eu tô certa Será que é só eu que eu tô vendo? Não, galerinha, quem tá vendo a luz também comenta aí embaixo pra eu saber Por quê? Pera, me guarda, limpa o olho Corre agora Pra esse lado não, pra outro lado Pra lá? Não, pra lá Pra lá Não, minguado Pra lá Ah, pra lá Não tô vendo Deixa eu limpar meu olho, peraí Eu acho que eu tô vendo coisa Ainda tô vendo a luz Caraca Isso é um mau sinal Uma luz? Não, uma luz é um bom sinal, minguado É um mau sinal Ai, caramba, tá doido? Sai daqui O quê? Que armadura que é essa? Essa é armadura Do mal Você é do mal agora, minguado Eu sou do mal Mas você é do mal, do bem, né? Não, eu sou do mal, do mal Do mal, do mal, do mal Ou do mal, do mal, do bem? Do mal Do mal, do mal, do mal, do mal Mas você é do mal que faz bondade, né? Não Você faz maldade? Sim? Sim! O que aconteceu comigo, minguado, tudo bem? Ai, ai, não aconteceu nada Uai! E por que você quer fazer maldade agora? Se era tudo bem? Se era tão... Tão legal É mesmo? Tá bom Então eu vou ser legal Vai ser legal Vai ser legal? Tá, tá, tá Vou assim Vai ser legal? Sim, eu vou ser legal É, eu minguado Agora você tá vendo a luz? Deixa eu ver Deixa eu olhar, deixa eu olhar Olha, olha Não Minguado Você tá com o palmeira na visão? Calma aí, calma aí Não Não, você não tá vendo ou não tá com o palmeira na visão? Não, eu tô com o palmeira na visão Pera, ó Quantos dedos tem aqui? Zero Não, quatro Isso é um trabalho para o minguado soldado Não, 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 não Não quero minguado soldado, não Minguado soldado, não Sim Minguado soldado Não Ai, 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 vai dando um tiro Sai, sai Minguado, o que você tá fazendo? Minguado soldado Minguado soldado tá cego Como é que ele vai virar? Já tô vendo Ah, então A polícia vai atirando assim, ó Eu tiro todos os cantores Não, não quero Você não acertou, seu maluco Assim, ó Aí vai e tira Ai, 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 ai Porra, porra, porra Minguado, não dá pra nada Minguado Minguado O quê? Soldado não Minguado legal 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 soldado não Legal soldado não Tira armadura, fica legal Ai, tá bom Pronto, tirei a armadura Armadura mesmo? Armadura Ah, que que é aquilo? A luz, tá vendo? Não, olha ali uma árvore Minguado Vamos chegar perto Minguado Vamos chegar perto Você gostou da árvore de... Árvore zebra? Eu tenho que subir nela Não tem como subir na árvore Minguado Você subiu? Subiu Desce Sobe E pina e rebola Toda delícia Toda... Iiiiiiii Vem, vim com a minguada Vem, vim com a minguada Vem, vim com a minguada É isso? Eita Pera 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 Não, 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 não Calma aí, calma aí Que agora eu tenho que pegar o olho É na hora de dormir Ali É você? Sou eu? Pera Caraca Iiiii Não sou eu não Né? Pera Sim Minguado, olha pra mim Olha, olha pra mim Pra aquele negócio Olha pra mim Olha pro negócio Ok, é pra você Agora, olha pra... Agora pra você Agora pro... Agora eu corro Ah, volta aqui, volta aqui Volta aqui Que isso, minguado? Que que eu tô fazendo aqui? Não, pera Na verdade não sou eu É um mutante É um mutante Brasíado Exatamente Mente, mente E por que que tem um mutante Prozido aqui? Não sei Quem que criou esse bicho Prendendo aqui? Olha É igualzinho eu Acho que foi Foi algum burro Algum burro que eu... Por que é algum burro? Ué, pra prender o Prozido Podia prender Podia prender um monte de gente Podia prender o Superman Podia prender o Homem-Aranha Mas não Será que você é um sumum Pá com a minha cara, não? Pera Vamos lá Esse bicho aqui Ele não se mexe Deixa eu dar mais de perto Ah, ah, ah Ah, ah, ah Obrigado Ai O que a gente tá fazendo aí? Ah, tô aqui embaixo Será que esse bicho Esse bicho tá de enfeite só? Será? Não Ele não toma... Ele não fala aí Ele não faz nada Ele faz sim Ele faz sim Ele faz, ele é muito legal O que será que a gente pode fazer com ele? Não sei Oi, oi Oi Já sei, já sei Tive uma ideia Que ideia que você tem? O negócio que você tá fazendo O negócio que você vai chegar mais perto dele? Tá voido? Eu vou Eu vou chegar muito perto dele Muito perto, muito perto Ele vai te atacar Ô Ô Você sou eu Vinguadão Vinguadão Ele não... Vinguadão Ele não... Ele não se mexe Vinguadão Você dá mais costas dele? Vê Você trouxe... Caraca O que você tá fazendo? Vinguadão? Vinguadão Vinguadão A gente é tudo dentro dele? A gente tá dentro do Mutante Prozinho Que legal Vinguadão Dá pra morar aqui dentro É muito grande Vinguadão 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 Ele é tão grande Que é esse bicho Mas pera Vinguadão Vinguadão Tá tendo pesadelo Tá tendo pesadelo Vinguadão 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 Acordou? Oi Pesadelo Não sou eu Não é pesadelo? O que você tá sonhando? Tá sonhando que eu vi o plazido Que susto Mas você tá me vendo? Ah é Não me assusta Você me assustou O que você tá olhando? As costas do Bateu as botas Bateu Bati, 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 bati Espera A gente tá no peitoral dele O que você ainda tem na barriga? Eu não sei Bom Você quer Vai riscar? Vinguadão Mas como é que tem esse aqui? É que esse que desce? Vinguadão 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 Tá tudo bem? Vinguadão 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 O que? Eu caí Eu caí pra fora Você caiu pra fora dele? Uhum Ah Oi Me dá bloco Ah tá bom Toma aí Obrigado O que é que tem dentro? É legal aí? Uhum Aqui dentro Tem uma coisa legal Vinguadão 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 Eu tô com um coração só Isso foi amor Vinguadão 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 Ah não Eu quero saber o que é que tem aí dentro Vinguadão 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 Oi Me ajuda O que? Eu tô com um coração Vinguadão Vinguadão Que que tem? Se eu pular eu morro Vinguadão 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 Caraca Você não consegue chegar mais perto? Sobe aquela em cima Não, lá, ó. Que? E agora? Já sei, já sei, já sei. O que você vai fazer? Calma. Calma. Aí, ó, agora subi até aqui em cima. Vem cá. Lá em cima? Sim, lá em cima. Toque ali. Pronto. Agora, pode comer, porque eu tenho comida. Tem comida do Gplay. Agora. Agora, agora é só esperar? Bom. Tá, pronto. Pronto que a gente pula aqui. Pronto que pula. Por aqui. Pula. Isso, pula. Foi, e agora? Agora eu acho que pula... Por aqui, isso. Mentira, que tem uma cama aqui. Sim, aqui tem uma... É, eu acho que eu e o Linguado vamos morar aqui. Ha, ha... Tema. Tema.